Música Bom, pra gente é muito prazer Uma galera que pede no nosso Instagram Galera de Raposa E a gente vim no último dia A gente já percebeu que a galera já chegou cedo Pra curtir o show É bom demais estar aqui em Raposa Fazer um showzão pra vocês aí Raposa que é uma festa muito grande aqui da região A gente tá muito feliz De fazer parte dessa festa aqui Música Puxa da cora Salvação